Olá, meu nome é Marcos Eugênio Fiorillo, sou restaurador de obra de artes há 35 anos, moro na cidade de Bolonha, na Itália, onde estudei e trabalho. Eu venho ao Brasil duas vezes por ano, exclusivamente para ministrar o curso de restauro conservativo de pintura no Templo da Arte, no coração do Ipiranga. Meu curso baseia-se, sobretudo, na metodologia italiana de conservação, utilizando técnicas e materiais 100% reversíveis, onde assim a gente mantém a integridade original da obra. Trago sempre, para ministrar os cursos aqui no Brasil, algumas obras do século XVI, século XVII, século XVIII, para podermos trabalhar realmente em obras antigas com os alunos. Se você quiser participar do meu curso, saiba a minha agenda no site do Templo da Arte.